Fique bem informado sobre as ações e as opiniões da Confederação Israelita do Brasil no quadro Conib em Foco. Durante dois mil anos, as relações entre católicos e judeus foram relações muito tensas. Diversos foram os momentos em que essas duas comunidades se desentenderam, incluindo perseguição, tortura e até mesmo morte. Essa situação começou a mudar 50 anos atrás, quando o Papa João XXIII convocou o Conselho Vaticano II. E como um dos produtos desse concílio, foi redigida a Declaração Nostra Etate. Declaração Nostra Etate, ou o nosso tempo em português, convoca católicos e judeus a iniciarem um novo capítulo de sua história e terem uma relação de respeito, uma relação de aprendizado mútuo e de construção conjunta para uma sociedade e para um mundo melhor. No ano passado, celebramos um grande evento, a Arquidiocese de São Paulo e a Confederação Israelita do Brasil, o cinquentenário da Nostra Etate. E recentemente foi lançado um livro, que eu mostro agora para vocês, com o registro daquele encontro. O livro se chama Jubileu de Ouro, do Diálogo Católico-Judaico. Acreditamos que essa é uma iniciativa importante, no sentido de reforçar a mensagem de que católicos e judeus devem trabalhar em conjunto, devem procurar um caminho da compreensão e do diálogo. Que aqueles dois mil anos de desentendimento ficaram para trás e que estamos iniciando os primeiros cinquenta anos de uma relação de respeito mútuo. Respeito, que admite que somos diferentes e temos crenças diferentes, mas procura caminhos para que possamos trabalhar para um mundo melhor. A Confederação Israelita do Brasil tem como um dos seus eixos principais de trabalho o diálogo interreligioso. E por isso, acreditamos que cada iniciativa que reforça a mensagem de diversidade merece ser aplaudida e apoiada. Legenda Adriana Zanotto